Olá galera do canal Mundo Natural Vem viver esse mundo natural Mais uma delícia do meu pequeno pomar Com a ajuda do criador Conseguimos com umas sementinhas Poder Ao longo de alguns meses Poder colher Mamões de qualidade E inteiramente natural E que é mais satisfatório Pra você que não plantou ainda Faça, plante seu pequeno pomar E dê um alimento saudável aos seus filhos Eu aqui tenho um exemplo Tem um pé de maracujá, pé de uva Tem um pé de alface Entre outros E aqui estamos Desde já peço a você que se inscreva no canal Deixe o seu joinha Ajude A gente está fazendo mais vídeos como esse Incentivando pessoas a plantar o seu pequeno pomar em casa também A gente aqui já tem Iniciamos o nosso pomar Alguns, eu acho que vai fazer média de um ano Nós temos pé de acerola Manga, banana Melancia Banana Temos também Uva Maracujá Rúcula Couve Coentro A boa A boa Obrigado.